A diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, encerrou o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, com uma mensagem tranquilizadora sobre a China. Sobre a China, temos escutado nos últimos dez anos que estávamos prestes a ver um pouso difícil, mas todos aqui podem dizer que não estamos vendo isso e sim uma evolução, uma grande transição que vai ter algumas turbulências. Vamos nos acostumar, e essa é uma forma muito normal e próspera de seguir rumo a um crescimento mais sustentável e de qualidade. É o que todos esperamos. Sobre a crise dos refugiados na Europa, Lagarde opinou que, com uma correta integração dos migrantes, o impacto no produto interno bruto da zona do euro pode ser positivo.